A questão 32 nos pede a área desse trapézio ABCD, nos fornecendo a base maior 12, a base menor 4, uma das diagonais medindo 8 e esse ângulo que a diagonal forma com a base maior de 30 graus. Se este ângulo aqui é de 30 graus, o outro aqui de cima também é, já que nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. São ângulos alternos, não é isso? Então se aqui é 30, aqui em cima também é 30. Podemos imaginar o trapézio sendo dividido pela diagonal em dois triângulos. Triângulo 1, ACD, com dois lados medindo 8 e 12, formando entre si um ângulo de 30 graus. E o triângulo 2, ABC, com dois lados conhecidos, 4 e 8, bem como o ângulo por eles formado, também 30 graus. Então, podemos calcular a área do triângulo 1, a área do 2, somar as duas e vamos ter a área do trapézio, não é isso? A área do triângulo 1 vai ser 8 vezes 12 sobre 2, vezes o seno de 30, como nós acabamos de estabelecer nos exercícios anteriores. Isso, temos dois lados e o ângulo por eles formado, não é isso? 8 vezes 12 sobre 2, vezes o seno de 30. Seno de 30 vale 1,5, 4, simplificando 8 por 2, vezes 12, vezes 1,5, simplificando 4 por 2, 2 vezes 2, 24 metros quadrados, é a área do triângulo 1. Com relação ao triângulo 2, a mesma coisa, temos dois lados e o ângulo por eles formado, vai ser a metade do produto dos lados, vezes o seno do ângulo, não é isso? 4 vezes 8 sobre 2, vezes o seno de 30. Simplificando, você vai obter 8 metros quadrados. Somando as duas áreas, 32 metros quadrados é, portanto, a área daquele trapézio. Vamos agora estabelecer uma fórmula muito importante, que nos fornece a área de qualquer triângulo, desde que saibamos os três lados do triângulo. Temos aqui um triângulo qualquer, de lados 5, 7 e 8. Não temos altura, não temos ângulo algum interno do triângulo, porém temos os três lados do mesmo. Como calcular a sua área? Sem precisar, inicialmente, encontrarmos a altura. Vamos utilizar a chamada fórmula de Herão, que é um radical, cuja aparência é horrível, mas você vai ver que não é nada demais. Temos que cumprir algumas etapas para podermos encontrar a área do triângulo. A primeira etapa consiste em você calcular o semiperímetro do triângulo, ou seja, a metade da soma dos lados do triângulo. 7 mais 5, 12, mais 8, 20, sobre 2, 10. Ok? Então, o semiperímetro é a metade da soma dos lados de qualquer figura, em particular, do triângulo. Ok? Agora vamos encontrar o resultado da diferença do semiperímetro para cada um dos lados do triângulo. Como assim? P menos A seria o semiperímetro menos um dos lados do triângulo. Por exemplo, o semiperímetro menos o 8, que dá 2. P menos B seria o semiperímetro menos o segundo lado do triângulo, por exemplo, 7, 10 menos 7, 3. E, finalmente, P menos C seria o semiperímetro menos o outro lado do triângulo, que é o 5, por exemplo, 10 menos 5, 5. A ordem aqui não importa, tá? Você pode ter considerado o A como 5, o B como 8, o C como 7, tanto faz. Agora, você, para calcular a área, vai encontrar a raiz quadrada do produto do semiperímetro, pelo semiperímetro menos o primeiro lado, pelo semiperímetro menos o segundo lado, pelo semiperímetro menos o terceiro lado. P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Já temos todos esses valores, então é só a gente mandar a brasa. 10 vezes 2, vezes 3, vezes 5. A escolaridade de 10, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Portanto, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Esse 2 vezes esse 5 aqui é justamente o 10, não é isso? 10 vezes 10 dá 100, cuja raiz é exata, é o próprio 10, ok? Então, conseguimos extrair o 10 de dentro do radical para fora. Quem sobrou? Sobrou 3 dentro do radical. Portanto, a área é 10 raiz de 3 metros quadrados. É um pouquinho trabalhoso, o aspecto radical assusta um pouco, mas também não é nada demais. É só você calcular o semiperímetro, depois a diferença dele para cada um dos lados e jogar na fórmula. A questão 34 é muito importante. Ela nos traz um triângulo de lados 7, 8 e 9 metros. E nesse triângulo está inscrita uma circunferência de raio R. O enunciado quer saber justamente o valor do raio da circunferência inscrita no triângulo. A área de um triângulo é o semiperímetro vezes o raio da circunferência nele inscrita. Mais uma formulazinha particular do triângulo que nós vamos precisar saber. Temos como achar o semiperímetro? Temos. É a metade da soma dos lados. 7 mais 8 mais 9, que dá 24, dividido por 2, que dá 12. Até aí tudo bem. Só que nós não temos nem a área do triângulo e nem o raio. E a nossa incógnita é o raio. Então nós temos que achar a área do triângulo por um outro processo, para poder substituir aqui e finalmente encontrar o raio. Qual seria o outro processo? O que acabamos de ver. Nós temos os três lados do triângulo, não é isso? Então podemos achar a área pelo radical de Herão. Ok? Já temos o semiperímetro, que é 12. Semiperímetro menos um dos lados, por exemplo, 9. 12 menos 9, 3. Menos o segundo lado, 12 menos 8, 4. Menos o terceiro lado, 12 menos 7, 5. Então, podemos agora achar a área do triângulo pelo radical de Herão. Raiz do semiperímetro vezes P menos A, P menos B, P menos C. Tranquilo? Raiz de 12, que é o semiperímetro, vezes 3, vezes 4, vezes 5. A sacada aqui é você perceber que esse 3 vezes esse 4 dá justamente o 12. Então, 12 vezes 12, 144, não é isso? 12 ao quadrado pode sair do radical. Pode vir aqui para fora. Quem sobrou foi o 5. Portanto, 12 raiz de 5 é justamente a área daquele triângulo. Então, se a área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita, e eu já tenho o semiperímetro e acabei de encontrar a área, para encontrar o raio é fácil. 12 raiz de 5, que é a área, vai ser igual ao semiperímetro, que é o 12, vezes o raio. Cortando 12 com 12, você vai obter o raio igual a raiz de 5. Ok? Então, está aí uma questão interessante, porque você precisou resolvê-la aplicando duas fórmulas diferentes da área do triângulo. Radical de herão e que é a área do semiperímetro vezes o raio, a circunferência nele inscrita. A questão 35 tem o mesmo roteiro, passo a passo, digamos assim, da questão anterior. A diferença aqui agora é o triângulo que está inscrito na circunferência. A circunferência é circunscrita ao triângulo. O triângulo agora está lá de dentro, digamos assim, da circunferência. Os lados do triângulo são 16, 18 e 20 metros e, novamente, ele perde o raio na circunferência. Quando o triângulo é que for inscrito, e, portanto, a circunferência circunscrita ao triângulo, a área do triângulo é o produto dos lados, A vezes B vezes C, dividido pelo quádruplo do raio, ABC sobre 4R. Outra formulazinha particular do triângulo que teremos que guardar. Gostemos disso ou não, infelizmente não há outra alternativa. Então, a área do triângulo inscrito em uma circunferência é o produto de seus lados sobre 4 vezes o raio. Nós temos os três lados, temos o A, o B e o C, não temos a área do triângulo e não temos o raio, que é justamente a nossa incógnita. E aí? E aí que nós vamos ter que fazer a mesma coisa que a questão anterior. achar a área do triângulo por um outro processo, que é o radical de herão, já que temos os três lados do triângulo, e aí substituir a área aqui, os três lados aqui, e finalmente encontrar o raio no final. O semiperímetro do triângulo é a metade da soma dos lados, 20 mais 16 mais 18 sobre 2, esta soma dá 54 sobre 2, 27. O semiperímetro menos um dos lados, digamos o 20, 27 menos 27, menos o segundo lado, digamos o 18, 27 menos 18 dá 9, menos o terceiro lado, digamos o 16, 27 menos 16 dá 11. Então pelo radical de herão, vai ser a raiz quadrada do produto do semiperímetro, que é o 27, pelo 7, pelo 9, pelo 11. Não é isso? Efetuando esse cálculo, você vai obter 9 vezes a raiz de 231. Infelizmente não foi um resultado tranquilo, digamos assim, de se trabalhar, como nos exercícios anteriores. Então, a área, 9 vezes a raiz de 231, vai ser o 16 vezes de 20 vezes 18, quer dizer o produto dos lados do triângulo, dividido por 4 vezes o raio. Cortando o 9 com o 18, que dá 2, e o 16 com o 4, que dá o próprio 4, e efetuando a racionalização aqui no final, você vai obter que o raio, esse carinha aí, todo estranho, porém correto, 160 vezes a raiz de 231 sobre 231, após racionalizarmos o denominador. Ok? Não se assuste com essa resposta. infelizmente acontece de nós não obtermos aqui raízes exatas ou raízes mais tranquilas como na anterior, que foi a raiz de 5, né? E aí a raiz da que o Obrigado.